Grande procissão aí pessoal da festa de parceira da Parduega aí ó Procissão né dia 8 de dezembro 2023 Aí vem o Andor aí, o arregando o Andor Mostrando pra vocês aí Todos os anos dia 8 de dezembro O passar é grande pessoal Bastante gente aí participando da profissão né Viva Nossa Senhora Viva o povo de partilha Viva Aí tá o arregando também Depois fazer um palhaço da missa também pra vocês aí Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Agora é a hora de nosso amor Amém Agora vai retornar pra Ditafidade com a igreja Vai ter a missa né E tá a igreja lá né Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita sua 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 vozes entre as mulheres Ainda é muita gente A profissão é grande Todos usando aí É a maior festa da cidade Passar com a perna à boca Depois vamos mostrar pra onde vai Seguindo em frente aí pessoal Só por dentro da cidade Vamos voltar aí pra igreja Muita gente pagando promessa também né Muita gente aí Muita gente alça Muita gente pagando promessa né Vem aí em cima Vem aí em cima Muita gente ainda vem Aí em cima Vem o arroz de sangue lá atrás ainda Vou dar uma vingadinha pra vocês verem Pessoal pegar uma reta E pra vocês verem a quantidade de gente Depois vou fazer um pedaço da missa também pra vocês aí Muita gente Muita gente Muita gente participando da profissão Da profissão Eu não sei que vocês vão ver Vão chegar em frente a igreja nova Vão mostrar pra vocês a quantidade de gente Que participa dessa festa né É a maior festa da cidade de Passar com a perna boca Muita gente Muita gente mesmo Eu vou vingar pra vocês verem Quantidade Muita gente aí né Muita gente aí né A fé move o povo né A fé né Vem aí em cima ainda Muita gente descendo ainda Eu vou virar o lado da imagem pra vocês verem melhor Vocês verem onde é que vai aí Deixa eu passar aí Passar uma boa parte do povo né Aí eu vou virar É o contrário pra vocês verem A audição já atrás de novo Nós somos todos viajantes Mas é difícil sempre andar De medo foi a caminhada Deixa eu virar pra vocês verem E para longe te levou Para estar no meu cidadão Muita gente mesmo Descendo Olha Muita gente vem aqui ainda né Muita gente vem da cena ainda E vocês podem ver É uma das maiores festas de passilha né É uma das maiores festas de passilha né Vou mostrar pra vocês verem A minha cabeça é uma das maiores festas de passilha né pessoal Olha a minha cabeça não pôs É uma das maiores festas de passilha né pessoal Muita gente ainda Muita gente ainda Fecha PE PE 95 Já tá fechada Temos guarda municipal Tem a polícia militar também apoiando A festa E agora e vem ó Bastante gente ainda vem descendo ainda Muita gente ainda Eu vou seguir daqui pessoal Para a igreja matriz né Para mostrar para vocês A chegada lá Vamo Deixa eu passar a mão Um pouco de gente aí Para eu seguir A mostrar para vocês A chegada na igreja matriz né A igreja nova E no centro de passilha A Tórtica né Muita gente Muita gente mesmo É a maior festa de passilha pessoal Vou virar novamente aí Para vocês verem A multidão ainda Que vem ainda Muita gente Eu vou seguir lá para o centro Esperar chegar Vou mostrar para vocês Muita gente Aí tá chegando pessoal A processão aí ó Aí tá Você tá fazendo ele Deixa eu pegar daqui Aí Aí tá Amém. 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 Um minutinho para vocês. Tente de batista. Tente de batista. Mostra para vocês aí. Muita gente Muita gente, gente mesmo Se não abre Se não abre, se não abre, basta agora